Fala galerinha, meu canal, beleza? Aqui quem fala com vocês, mais uma vez o Kaique. E vou estar mostrando aqui pra vocês, pessoal, o spoiler do próximo evento de quinta-feira também. Nossa amiga aqui, Burge, já postou aqui fotos, né, do que virá. Pra quem gosta aí de gastar, temos aí o curto Mac, 99 dólares. Aqui também tem outros packs, né. Mas pra falar a verdade mesmo, só pra quem gosta aqui de gastar mesmo, é só o primeiro mesmo, tá, que tem o curto Mac. Os outros não recomendo nenhum, não. Olha, temos aqui o nosso amiguinho Marte, né. Ele tá aí por 10k de alma. O Adem não compensa comprar, tá, pessoal? Porque tem muitos melhores aí que tá aí, como o Freya, tem o Dete. O VEG, né, o VEG tá muito monstro aí, pra quem vê aí o canal aí, as partidas minhas aí com o VEG, tá muito top, tá bem? Aqui, pessoal, pra quem aí tava reclamando aí desse evento aqui, é, deve estar até meio triste, né, porque tanto que tá vindo. Acho que já tem 3 ou 4 eventos aí seguidos que tá vindo, tá vindo aí pra gente que tá comprando, tá comprando aí, gastando gema, né. Tem aqui também a nossa amiguinha aqui, Chessa, né, por 8k. Pra quem quiser aí, a minha principal eu não vou pegar, mas na minha secundária eu vou, porque na principal eu já tenho já as cópias todas, só não fiz ainda porque é por falta de prioridade, né. Mas na secundária eu vou tá comprando ela aí. Deixa eu ver aqui, e temos aí, né, o evento da roleta, temos aí o Volni, como herói principal aí do evento. E temos aí também o evento de forja, pra quem, pra quem quer economizar aí ouro, é, economiza bastante, tá, pessoal. Vai gastar um pouquinho de gema também a mais, mas é da preferência de cada um. Temos aqui mais detalhes dele. E é isso, se gostou, deixa aí seu like, por favor, se inscreva no canal e ativa o sininho, pessoal, porque eu vou tá postando muito conteúdo bacana aí, e vou tá sempre aí ajudando vocês aí a evoluir, tá bom? Então, por favor, é, não esqueça aí, ativa o sininho aí e coloca aí pra receber todas as notificações, que sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado na hora e você já vai ver lá o conteúdo bacaninha lá, que vai te ajudar a evoluir, tá bom? Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!